Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Marilda do canal Crochê Marilda, iniciando mais um vídeo hoje e novamente passo a passo é dessa folhinha, olha, maravilhosa, que tem essa abertura no meio, ela fica bem redondinha, ó, e tem um picôzinho aqui na ponta. Como é que eu faço? Vamos lá para os materiais. A agulha 13,5, inicialmente, tá? Fio número 6, eu estou usando aqui o barroco multicolor, a numeração dele é a 9536, essa mescla, é o verde gramado. Vamos começar fazendo o círculo mágico. No meu círculo mágico, eu vou fazer um ponto baixo, só que aqui vai ser uma correntinha, um ponto baixo e mais uma correntinha, o que vale é o meu ponto baixo. Volto aqui novamente aqui dentro, faço meio ponto alto. Aqui dou a laçada na agulha, faço um ponto alto. Um ponto alto aqui, dou duas laçadas na minha agulha e vou fazer um ponto alto duplo. Tiro uma vez, tiro a segunda, tiro a terceira. Laço duas vezes novamente esse mesmo ponto alto duplo. Um, dois, três, tiro a terceira vez, laço a agulha, faço um ponto alto. Laço a agulha, faço meio ponto alto. Faço agora um ponto baixo. Faço duas correntinhas. E aqui vou fazer, nessas duas argolinhas, vou pegar para fazer um picô. Depois do picô, depois do picô, vai ser essa mesma sequência novamente. Aqui dentro, depois do picô, dentro da argolinha, um ponto baixo. Laço a agulha, meio ponto alto. Laço a agulha novamente, um ponto alto. Laço duas vezes, ó. Duas laçadas, fazer um ponto alto duplo. Tiro uma vez, tiro aqui a segunda e vou tirar a terceira vez, tá? Já vou ajustando aqui o meu fio. Vou puxando aqui. Agora, laço a agulha, faço um ponto alto. Laço a agulha novamente, meio ponto alto. E aqui dentro, finalizando um ponto baixo, tá? Ajusto mais um pouquinho aqui o meu fio e... Acabei a minha folha, olha só que amor que ela fica, ó. Ela tem essa abertura aqui, conforme a gente ajusta, ela fica. Olha só que lindinha que ela é, tá? Só que daí eu venho aqui, ó, no meu primeiro... Na minha primeira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora aqui eu vou fazer oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quem quiser fazer uma folhinha, pessoal, um pouquinho maior, tá? Um pouquinho mais comprida, pode estar fazendo. Essa aqui eu fiz apenas com oito correntinhas. Mas teve essa aqui, que eu já fiz com dez correntinhas, ela ficou um pouquinho maior. Isso aqui é vocês que vão controlar, tá? Vou cortar o meu fio. Corta aqui o meu fio. E vou fazer os meus arremates. Viro aqui pra trás, né, a minha folhinha. Vou escondendo aqui o meu fio. Aqui não precisa ajustar muito, tá, pessoal? Porque o detalhe da folha é ela ter essa abertura aqui na frente. Todas têm essa abertura, ó. Então, o detalhe dela é com essa abertura aqui. Vamos esconder o fio. Agora a gente abre o fio. Deixa três fiozinhos para cada lado. Vamos pegar aqui embaixo. Estar passando aqui. Vamos dar um nozinho. Novamente outro nozinho. E continuamos escondendo os fios. Tá, escondo mais uma vez. E mais outra vez. Já é o suficiente. Ele está muito bem arrematado. Porque essas folhinhas depois elas vão ser coladas. Ou elas vão ser costuradas. Então, elas estão muito bem arrematadas, tá, pessoal? E aqui, ó, com esse cabinho, como é que eu vou fazer? Eu viro ele para trás e continuo aqui com arremate também. Porque esse cabinho vai ser a mesma coisa. Tá? Quem não quer colar, quem vai apenas costurar, pode até deixar ele assim, ó. Passa uma vez aqui e deixa ele assim. Porque serve para fixar ele no trabalho, ó. Pode dar um pontinho nele atrás do trabalho, né? Um pontinho que não vai aparecer atrás. Ajusta ele para ficar um pontinho invisível. Caso contrário, vai só arrematando o fio. Se vai colar, né? Vai só arrematando aqui o fio. E depois, arrematando, que eu falo, nessa parte aqui, escondendo, né, pessoal? Nas correntinhas a gente vai só escondendo assim. Depois a gente corta o que sobrou. Aqui com a tesoura. E está pronta a minha folhinha, tá? Mais uma folhinha. Olha só que amor! Que lindinha que ela fica. Essa aqui é a parte da frente. Na hora de colar, a gente arruma, né? Para ela ficar assim. Olha só que amor! Linda, né? Deixa o like, pessoal. Não esquece. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!